Depois de três dias sem funcionar, por causa do feriado prolongado, as agências bancárias abriram as portas nessa segunda-feira. Na maioria das agências do centro de Manaus, a movimentação era tranquila. Quem tinha conta a vencer nos últimos três dias, pôde pagar hoje sem acréscimo de juros. Como é que foi o atendimento? Ótimo. Hoje foi bacana. Já nesta outra agência, na Avenida Getúlio Vargas, no centro, já passavam das nove e meia da manhã e os clientes ainda aguardavam do lado de fora. Tem muitas pessoas que já chegaram aqui muito tempo, muito antes das oito horas, estão aqui aguardando. E até agora, nenhuma informação. Fica difícil para as pessoas de idade, né? Deveria mudar esse horário. Fica difícil para nós. A senhora chegou aqui que horas? Eu cheguei cedo. Eram mais sete horas. É que nesse caso, diferente dos outros bancos, o expediente tem horário diferenciado. Ele só começa às dez da manhã. O superintendente da SUFRAMA colocou hoje o cargo à disposição. Ele atribuiu à crise na superintendência o principal motivo que o levou a pedir demissão. Em menos de 24 horas do resultado nas urnas, Tomás Nogueira colocou o cargo à disposição do governo federal. Ele disse não ter problemas com a presidente Dilma Rousseff, mas atribuiu à crise na superintendência como o principal motivo para pedir demissão do cargo. Eu acho fundamental que possa ter uma nova direção. Mas acho também, entendo que o compromisso da presidenta, que já foi demonstrado com a Zona Franca de Manaus, precisa perpassar toda a máquina pública. Ele assumiu a função em 2012. De lá para cá, disse ter tentado melhorar o plano de cargos, carreiras e salários dos servidores. Mas as negociações pouco avançaram. Ele também informou que o governo federal definiu um plano de funcionamento para o Centro de Biotecnologia da Amazônia, o CBA, mas que não saiu do papel até agora. Tomás Nogueira ainda demonstrou preocupação com a reforma tributária. A reforma tributária, é preciso entender, se ela não tiver o tratamento adequado, ela pode resultar em perda muito forte de competitividade da Zona Franca de Manaus. Ele se dispôs a ficar no cargo até o governo definir o novo superintendente. Mas com prazo máximo de 31 de dezembro. Fim de ano e as lojas já começam a contratar novos funcionários para atender a demanda. Nos shoppings da capital, cerca de 2 mil pessoas devem ser contratadas. Os preços e as novidades de fim de ano já começaram a atrair clientes. Nós esperamos, se tudo der certo, em torno de 8% para a semana do Natal e de 9% em cima do ano novo. Supera o ano passado, mesmo assim o ano passado foi 9%, mas superando em cima dos 9% mais 8% já seria muito bom, principalmente porque essas pessoas todas estariam empregadas. São 9 shoppings na capital e 2 estão em construção. 1.400 lojas. Segundo a CDL, nas festas de fim de ano, 48% das pessoas devem comprar no centro, 38% em shoppings, 20% nos bairros e 3% em camelôs. Na verdade, a gente sempre procura dobrar a quantidade, né? A gente trabalha com 15 vendedoras e passamos a trabalhar com 30. A Grace foi contratada há duas semanas e tem boas expectativas. Estou feliz em ser contratada e eu pretendo ficar aqui, eu gosto da área que eu faço, de ser vendedora. E são eles que auxiliam até na hora da escolha. Um cliente não perde tempo e às vezes está olhando, mas ele precisa também de uma opinião, né? E acaba que é importante sim. Nesta loja de calçados, alguns já foram contratados, visando as vendas de fim de ano. E até o início de dezembro nós vamos contratar mais 75%, sendo que 30% desses selecionados vão permanecer efetivos no mês de janeiro de 2015. 50% das vagas estão destinadas aos vendedores. O salário inicial é em torno de R$ 900,00, podendo chegar até R$ 1.600,00, dependendo da comissão. Cada loja tem seu estilo e forma de pagamento, mas a maioria tem o percentual sobre as vendas de 1%. É a oportunidade para quem quer voltar a trabalhar e até mesmo para quem busca o primeiro emprego. Neste shopping na zona centro-sul de Manaus, os funcionários recebem treinamento. A gente treina aqui pela associação Alasca, com parcerias, né? Principalmente com o Sebrae. E depois depende 100% do funcionário, né? Se ele vestir a camisa da empresa, tiver boa vontade, não tem porque ele não ficar contratado. É hora de oportunidade para os funcionários e também para os empresários. Essa é a edição do Jornal em Tempo para a Internética por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho